Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sinta a luz da esperança. Meu Brasil brasileiro, seu tigamo, meu coração, verde, amarelo, maia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória, um documentário especial aqui na antiga Genda Mata, na vitória, né? Trabalho aqui, que estão sendo feitas as escavações, um novo projeto aqui para essa região, né? Quem tá aqui documentando, se é de piscicultura, né? Aqui, fazendo os canais, né? Engenho da Mata, da vitória, atualmente, era fazendas de Santo Antônio reunidas. Aqui ficava o Engenho da Mata, aqui, ó, nesse texto aí. Aí era parte do Engenho da Mata, Engenho tradicional, né? Constituído no tempo da cidade da Reboiada, século XVII. Aqui tá bonito, aqui tem um lago enorme ali, dá assim, drenado. Pode ser um projeto aqui, pra confirmar, de pesquisa, né? Aqui também é a Guerra da Vitória, né? Em cima é a Guerra da Vitória, né? Precisa de reforma, caiu o telhado danado, tem que recuperar o telhado que é antigo, já foi a matriz da povoação. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a Corrente da Vitória, acende a luz da esperança, meu Brasil e brasileiros, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amarela. Estamos aqui na Caravana da Vitória, estou comentando as pessoas aqui na cidade de Dias Dabra, no Mata de São João, Bahia, Brasil. Aqui no Engenho da Mata, né? Trabalho aqui. De abertura aqui, dos canais, né? Fazer um projeto aqui, necessário de bicicultura, né? Se tiver mais informações ainda, mas o importante é documentar aqui essa parte histórica, né? Um local aqui, histórico, da história de Mata de São João. Ali o casarão do Engenho da Mata, que gerou muitas riquezas para a Mata de São João no tempo, né? Do império e princípio da república. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Ligue aí a corrente da vitória, centro da luta, esperança, meu Brasil e brasileiros, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amarela, estamos aqui na Caravana da Vitória da Alegria, aqui na cercania do Engenho da Mata, na estrada que vai para o destino ao JK. e também destino aqui a Itanagra, outras regiões até chegar no litoral norte, né? Também com a massa ali dentro e outras povoações aqui do território de Mata de São João, que tinha quando o garoto vinha aqui visitar, tirar fotos, em 1960, 1961, quando tinha seus 10, 11 anos. Também participou muitas vezes aqui das procissões da Nossa Senhora da Vitória, saindo da Matriz de São João Batista até aqui a Colina Sagrada da Vitória. Vamos que vamos olhar essa galera, ligue aí a corrente da vitória, senta a vida, esperança, meu Brasil e brasileiros, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amarela, estamos aqui na Caravana da Vitória da Alegria, documentário especial aqui na cidade de Mata de São João, Bahia, Brasil, aqui no Engenho da Mata, uma fazenda de Santo Antônio reunidas. visou aqui bonito, aqui é tudo cheio de juncos, de lagoas, feita a drenagem, a limpeza, esse aqui é um projeto importante, que depois a gente vai então detalhar mais.